e depois desse jogo frustrante contra o da Inter de Milão agora vamos jogar com a Juventus que tá ali em décimo primeiro a gente tá em sexto agora assistência Neon está lá ainda nas assistências porque o Buche tá lá na artilharia então Neon e é isso aí vamos pegar a Juventus agora o nosso Guerreiro Ivanov cansado Miranda Spinners também mas o resto do time tá positivo só a gente tem gol fono outro gol tá a chance de a gente fazer gol diminui em 130 por cento a gente já perde a bola e já dá para ser errado mas isso aqui é padrão do time né esse time virou infelizmente não tô reconhecendo o time que subiu e divisão ganhava de todo mundo era o terror da galera e teve cara cruzar a bola bem antes ele ainda deu um toquinho ainda né para jogar a bola para fora para depois o clima o Zanbroca o Head Pass e não vai falar nada não cai não vou não tá é tranquilo normal sei acontecer o 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 10 minutos depois Mjolubo Nganau Tanaka Head de Tsunade Tsunadeva chance Jump Head de Tsunadeva Esse cara nem pular, o cara tem um trabalho de pular, aí é foda Neto Leto Prato Stono Malacca O time da Juventus é muito forte, eu vou tomar um sarrafo bonito aqui Tsunadeva chance Dribble Tsunadeva pass Esse jogo contra ele de Milão me quebrou Papo reto Eu tava voltando a ser feliz com esse jogo Aí ganha aquele jogo lá E faz isso comigo Os cara nem colocaram o Ronaldo no jogo, é isso que é foda Certo Para a Sinkedo Turra, não é uma coisa difícil, né? Diogo Certo Trata Prata Certo Resta Tsunadeva Ac 놀 O que é isso mesmo? oi 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 a любva ele tem coberto também o covarde mas eu tô sabendo o redone passou o clube o que eu recebi o nosso antigo os caras da certo dando errado não sei eu fiquei sem ideia que consiga seu toca bocas tudo no cara já tinha chegando eu sei que o jogador ele errar o ouro passe resolve chutar talvez pelo menos dia no gol foi no meu nome foi na mão do bucho é só falta o foda que isso aí para a máquina estaria da falta mas para mim não quero focar aí eu passei por cima dele fute e oi 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 o Nossa senhora Que isso, véi Não, meu filho, que isso Caralho, véi, vai tomar no cu, véi Incrível Uma gol do Zambrota, véi Aí é pra enfiar o dedo no cu e ele sai pulando Que isso, brincadeira demais Os caras brincam muito Não tem como, né Caralho, parece que eu jogo Eu jogo 4 mei canto Mas nunca tem ninguém na sobra, véi Incrível Seja eu atacando ou eu defendendo A bola sempre vai Isso, balão Não, meu filho é na frente, caralho Porra, aí desanima Vem, véi O cara passando lá embaixo Ele vai tocar no alto e focar Olha o Valei, valei, valei Tá afim de não sacanear, véi Já perdeu Já perdeu a bola que eu tomei a porra do gol, véi Se der mais um vacilo, vou tirar a escura da puta E aí E aí E aí E aí E aí É isso Eu só vou perder essa Master League Incrível Parece que eu nunca joguei esse jogo Parece que meu time resolveu Parece que a máquina entendeu Eu falo não O propósito da Master League é você contratar Já que você não ta contratando Você também não vai ganhar mais nada Ou você joga essa porra direita Ou você fica estressado aí jogando É isso que eu vou fazer com você O atacante ele Faz falta, véi Que isso Os Ambrota, véi De repente ele virou o melhor jogador da história De ninguém é né, véi Mas tipo não é Porque meu time é muito ruim, véi Aí qualquer jogador É bom Qualquer um Entendeu Tá ligado Os caras não conseguem Acertar uma bola com o cara 50 centímetros dele Os caras não ganham um de cabeça E aí Fica fácil, né O atacante O atacante Em vez dele passar Ele volta Saiu no momento Que ele volta Ele decide Não jogar mais o atacante Eu vou jogar de zagueiro agora Parece que Parece que tudo dá errado pra mim Tudo dá certo pros caras Pelo menos Pelo menos Pelo menos Eu empatei o jogo né Pelo menos isso Que isso, véi Os caras não conseguem roubar a bola Mano, incrível Fica dois correndo atrás Fica dois correndo atrás Do 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 cara do outro time, véi Mas eles não conseguem pegar a bola, tá vendo? Chuta Chuta Filho da Puta, véi Que tem que se chutar Que se chutou A porra da bola Tá tomando seu cu Não vai ganhar Nunca ganha nada De cabeça Tava atrás dele E conseguiu perder a bola Nunca não perdi essa porra também Que se chute Tomar gol de Zambrota, véi Caralho Pra sacanear mais né véi Eu vou sair daqui Nunca mais Cara do Lá só ganha Só ganha Só ganha Ó Eu já joguei com Pera aí Beleza Vai em Borussia Eu já joguei Então não tem como jogar com os caras Os outros três ali de cima Ainda dá para tirar a ponta dele Mas tem que ganhar né Tem que ganhar O problema é isso É o próximo a gente vai pegar a porra do Aslan Tem BR campeão aí Nossa é Foda Não tem jogo fácil nessa porra Não tem jogo fácil nessa porra